Nova Farmácia Unimed, na Avenida Pedro Pinto de Souza. Mais saúde, mais genéricos, mais variedade. De segunda a sábado, das oito às vinte horas, com teleentrega. Unimed Erixim. Cuidar de você. Esse é o plano. Mais ofertas, mais variedade, mais preço baixo. É o Master Ofertaço. Coça sobrecoxa com dorso, quatro e setenta e nove quilo. Batata palito macan, dois quilos, onze e noventa. Café Inter ou Grêmio, cento e cinquenta gramas, seis e noventa e oito. Omo, lavagem perfeita, um ponto seis quilos, treze e noventa e nove. No Master Mais Vantagens, massa com ovo germano e quinhentos gramas, um e sessenta e nove. Corra! É só esse final de semana. Tá no Master, tá em casa. Qual o tamanho dos seus sonhos? Eles precisam de um espaço maior para que possam crescer ainda mais? Ou quem sabe, eles precisam de um novo ambiente para se desenvolver? Já sei, chegou a tão esperada hora de dividir esse sonho com alguém. Ou então, seus sonhos precisam de um cantinho confortável para recarregar as energias. Para todas essas opções, a Sicredo Unestados é a parceira certa para realizar. Através do nosso crédito imobiliário, queremos ver os seus sonhos ganhando forma. Forma de Lar Olá! Sexta-feira, 28 de agosto. Confira os destaques desta edição. Dia Nacional de Combate ao Fumo traz alerta sobre tabagismo e Covid-19. A reforma tributária propõe uma forma mais justa de tributar, afirma o governador Eduardo Leite. Mesmo com grande produção, o Atlântico acaba sofrendo derrota pela Liga Nacional de Futsal. E o Ipiranga se prepara para jogo na próxima semana. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da TV Erechim. Em uma noite de cinco gols no Caldeirão do Galo, em Erechim, o Atlântico acabou sofrendo sua primeira derrota na Liga Nacional de Futsal. Esteve à frente do placar por duas vezes, mas foi o Blumenau quem buscou a virada no final e venceu por 3 a 2. O resultado deixa as duas equipes com três pontos na tabela do Grupo B. Desde a apresentação da proposta de reforma tributária no Rio Grande do Sul, encaminhada em três projetos de lei à Assembleia Legislativa no início de agosto, o Governo do Estado empenha esforços para esclarecer o conjunto das medidas em uma nova etapa. Para esclarecer as questões relacionadas à reforma, inclusive as mais sensíveis, o Governador Eduardo Leite concedeu a entrevista a seguir realizada no Palácio Piratini. Governador, desde que foi apresentada a proposta de reforma tributária, começaram a surgir várias questões e dúvidas nas redes sociais, nas rodas de conversa entre os gaúchos. Hoje a gente está aqui então para o senhor esclarecer algumas delas. Para começar, por que fazer essa reforma tributária agora? Bom, o Estado do Rio Grande do Sul tem um grave problema fiscal, bem conhecido de todos. Então nós não podemos ver as receitas despencarem no ano que vem, como aconteceria se simplesmente nada fosse feito para substituir o atual regime de alíquotas do Governo do Estado. Alíquotas que foram majoradas lá em 2015, que foram depois prorrogadas a esse aumento por mais dois anos, justamente para que nós pudéssemos fazer uma reforma tributária. É que apresentamos agora, que vai manter os níveis de arrecadação, mas de uma forma a estimular o nosso desenvolvimento econômico, tributando menos o consumo e tributando mais o patrimônio. O senhor falou sobre essa questão das alíquotas majoradas, então já vamos entrar nisso, que é uma outra questão que tem surgido. As alíquotas da gasolina, das telecomunicações e da energia elétrica já iriam baixar de qualquer maneira a partir do ano que vem? O senhor teria outra alternativa? Pois é, eu vejo algumas pessoas dizendo, não, as alíquotas já vão baixar de qualquer maneira. É importante ficar claro que as alíquotas só vão baixar porque justamente o nosso governo se propôs a fazer uma reforma tributária. Porque se não fosse a proposta de uma reforma tributária, essas alíquotas muito provavelmente teriam sido renovadas ou por mais quatro anos lá em 2018 ou até sem um prazo definido. Ou seja, só vai ter redução das alíquotas no final deste ano porque havia a perspectiva de uma reforma tributária que é esta que nós apresentamos. Se não houver aprovação da reforma tributária, não restará outra alternativa ao governo que não seja pedir a renovação das alíquotas majoradas. O que, para o governo, garante a arrecadação para evitar um colapso nas contas públicas e evitar um colapso de serviços para o cidadão. Ou seja, se nós não tivermos a garantia de arrecadação, quem paga o preço sempre é o cidadão. Se não for pagando o imposto, vai pagar o preço da insegurança porque o Estado não conseguirá fazer a reposição de efetivo, não conseguirá garantir pagamento para os hospitais regularmente. Então o cidadão acaba pagando o preço. É uma ilusão, é vender ilusão para o cidadão dizer que deixa o imposto cair, não se faça nada porque já vai cair a alíquota e não substituir essa arrecadação por outra forma que é o que nós estamos propondo. E olha, a gente já fez muitas reformas no nosso governo que ajudaram a reduzir o custo da máquina. Mas não tem um botão que você aperte e faça o Estado conseguir abrir mão de dois bilhões de reais só para o Estado, porque as prefeituras também vão perder. Isso inclusive ameaça o regime de recuperação fiscal, que também foi muito falado, e que é importante, que nos faz deixar de pagar a dívida com a União durante alguns anos. Nós temos uma liminar que permite ao Estado do Rio Grande do Sul não pagar a dívida com a União. Essa liminar é embasada na perspectiva de o governo do Estado do Rio Grande do Sul vir a assinar o regime de recuperação fiscal. E no regime de recuperação fiscal, a gente precisa provar para o Ministério da Economia que a conta fecha, que as nossas receitas e as nossas despesas, com todas as ações que nós estamos empreendendo, vão fechar. E aí a gente assina o regime de recuperação fiscal. Se nós perdermos dois bilhões de reais por ano, não vai ter como fazer essa conta fechar. E a carga tributária, no fim, aumenta, não aumenta, fica igual? Eu acho que a confusão que as pessoas fazem é porque pegam um imposto de uma alíquota num item específico e vem aquela alíquota aumentar sobre aquele item e diz isso é carga tributária aumentada. Não é. Carga tributária, é importante ficar claro, é o conjunto da arrecadação de impostos sobre o conjunto da riqueza formada. É mais ou menos você pegar, somar toda a riqueza que o Estado do Rio Grande do Sul faz, que as pessoas, que as empresas produzem num ano no Rio Grande do Sul e o quanto de imposto que o Estado extrai dali. E isso não vai se alterar. O Estado não vai extrair mais impostos do que o que ele faz hoje. Ele vai extrair o mesmo valor em imposto. E no ICMS vai até baixar, porque o governo do Estado vai deixar de cobrar um bilhão de reais em ICMS. É verdade, vai compensar parte dessa perda com imposto no patrimônio, que é o IPVA, que é o ITCD, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doações, mas é uma forma mais justa de tributar. Porque o imposto sobre o consumo atinge a todos indistintamente da renda. E o imposto sobre o patrimônio, ele atinge de acordo com o patrimônio que cada um tem. Ou seja, quem tem mais patrimônio vai pagar mais. E o imposto sobre o consumo, o ICMS, ele é o que é mais responsável por o Estado ser mais ou menos competitivo para atrair empresas. Por isso que a gente quer reduzir o imposto sobre o consumo, dinamiza a nossa economia, faz com que quem tem menos renda ganhe renda, porque vai ver o imposto cair. E a gente compensa parte dessa perda com o imposto sobre o patrimônio para poder manter os níveis de serviços que a gente tem atualmente. Mas a carga tributária não aumenta. O IPVA, que o senhor citou, é outra das questões que tem feito bastante barulho. Acho que o senhor falou um pouco sobre isso, mas vamos aprofundar então nisso. Por que aumentar o IPVA e por que passar a cobrar IPVA dos carros mais antigos, aqueles com mais de 20 anos de fabricação? Olha, acho que é importante a gente ter também a clareza sobre isso, que o Estado do Rio do Sul, ele tem hoje uma alíquota de 3%. Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo já praticam alíquotas de 4%. Goiás pratica uma alíquota de 3,75%. E Paraná, aqui também na região sul, pratica uma alíquota de 3,5%, que é a alíquota que a gente quer aplicar aqui no Rio Grande do Sul. 3,5% e não os 3% atuais. Então, é uma forma mais justa de tributar, como a gente falou, tributar o patrimônio e não o consumo. E muito do que vai haver de tributo, a maior aqui, vai ser economizado em combustível. porque só na redução da alíquota de ICMS sobre o combustível, de 30% para 25%, a gente projeta em valores atuais, cerca de 30 centavos a menos no litro da gasolina. 30 centavos a menos no litro da gasolina vai fazer boa parte das pessoas que têm um consumo maior, especialmente motoristas de aplicativo, por exemplo, mas não só eles, também na renda das famílias, isso vai significar economia em relação ao que é praticado atualmente. E a questão dos 20 anos é porque a gente observa aí uma distorção. Por exemplo, se você pegar um carro popular, ano 2015, ele custa, eventualmente, o mesmo valor, o valor que ele tem de FIP, que é a tabela utilizada para incidir a alíquota de imposto, igual a um veículo de luxo 98, mas um paga e o outro não paga o imposto. Então, a gente entende que é possível chamar a contribuição para o pagamento do imposto a todos. Outros estados, como Minas Gerais, por exemplo, nem tem esse tipo de isenção pelo veículo ter mais tempo de vida. Às vezes eu ouço algumas pessoas dizendo, não, mas quem tem um carro antigo, por exemplo, as famílias de mais baixa renda que tenham esse veículo mais antigo, que vai passar a pagar o imposto, é importante ser dito, ele é proporcional ao valor do veículo. Então, se você tiver um Gol 92 com uma tabela FIP de R$ 7 mil, está dizendo que vai pagar R$ 200 e poucos de IPVA anual e vai pagar a menos na gasolina todos os meses. Então, quando você computa para essa família de baixa renda, que ela vai pagar, eventualmente, se ela tiver veículo, porque muitas não têm, mas vamos supor que essa família de baixa renda especificamente tenha um veículo antigo, ela vai passar a pagar IPVA, R$ 200 por ano, é importante ser dito, mas vai pagar menos na energia, no combustível, nas comunicações, vai passar a pagar menos em itens de alíquota básica, dos 18% para os 17%, no vestuário, no mobiliário que compre para a sua casa, enfim, nos eletrodomésticos, vai pagar menos do que paga hoje e ainda vai ter devolução de parte do imposto através de um cartão de compras que o governo vai dar a ela, que vai devolver até 40% do imposto que ela paga em outros itens. Essa família vai ganhar muita renda e muitas outras famílias que não têm esse carro vão ganhar ainda mais do que essa família que tem o carro, mas todos saem ganhando. Outra questão polêmica que tem surgido, que mexe com o hábito querido dos gaúchos, é o aumento do custo do churrasco. Vai ficar mais caro mesmo esse hábito dos gaúchos? Olha, o que a gente tem buscado demonstrar? A isenção que é dada num item específico, especialmente a alimentação, ela acaba sendo mais aproveitada por quem ganha mais do que por quem ganha menos. Por quê? Se a gente pegar a isenção total da alimentação no Estado e não houvesse, o Estado arrecadaria 1 bilhão e 200 milhões de reais com a alíquota sendo cobrada na alimentação. Desse 1 bilhão e 200 milhões de reais, cerca de 150 milhões de reais são aproveitados pelos 20% de gaúchos mais pobres. E 300 milhões, mais de 300 milhões, são aproveitados pelos 20% mais ricos no Rio Grande do Sul. Ou seja, é um tipo de isenção que beneficia especialmente a alta renda. Porque você não tem como diferenciar o que é a carne das pessoas mais pobres do que é a carne das pessoas mais ricas. Então você tem uma mesma isenção para todo mundo. E aí o que a gente propõe é justamente tributa e devolve para quem não deveria estar pagando, através do depósito nesse cartão que a gente está falando. É mais eficiente, porque a gente vai dedicar para as famílias de baixa renda um valor de que vai chegar até 500 milhões de reais anualmente de devolução de imposto. O churrasco é eventual e para quem ganha menos vai ter devolução do imposto. A energia, o combustível, as telecomunicações estão no nosso dia a dia e todos eles vão baixar. Os itens da cesta básica que vão ter um aumento entram nessa questão também? Por que aumentar a cesta básica? A mesma coisa, porque a cesta básica tem itens que são consumidos pelos mais pobres e pelos mais ricos. Então o que a gente propõe, ao invés de abrir mão desta receita, arrecada e devolve para quem mais precisa. É mais eficiente e a gente vai injetar ganho de renda, imagina 500 milhões de reais para as famílias de mais baixa renda, vira consumo imediatamente. Então quando a gente, ao invés de isentar itens que são consumidos por todos, a gente tributa e devolve em valores maiores para a baixa renda, a baixa renda consome, a gente vai aumentar consumo dessas famílias. De que maneira vai se dar essa devolução? Como essas famílias vão se encaixar? Qual é o perfil que vai ter direito a essa devolução? São as famílias de até três salários mínimos, que estão inscritas no cadastro único. Três salários mínimos, a gente já está falando de classe média baixa. Portanto, a gente vai disponibilizar cartões através do Banrisul, onde o Estado vai depositar mensalmente um valor fixo e mais um valor variável de acordo com as notas fiscais pedidas por aquela família. E aí a gente projeta 300 mil cartões já no primeiro ano, chegando até um milhão de cartões, ou seja, um milhão de famílias gaúchas que poderão ter devolução de imposto para elas. E para essas famílias todas haverá diminuição do custo do ICMS sobre os seus orçamentos familiares. O setor primário vai pagar a conta dessa reforma, que é uma coisa que tem se ouvido falar em relação aos benefícios? Quando a gente se propõe a revisar benefícios fiscais, a gente analisa onde que os benefícios estão. Boa parte dos benefícios estão no setor do agro. Mas é importante dizer, os ganhos que o Estado vai ter em termos de competitividade vão compensar muito o que eventualmente venha a se pagar nos custos de produção. A gente está propondo o fim da desoneração da isenção dos itens da cesta básica. Mas a cesta básica vai ser mais demandada, como a gente falou, na medida em que as famílias, especialmente as de mais baixa renda, vão ganhar poder de consumo e vão consumir mais. De outro lado, a gente está propondo também que itens que estão na produção agrícola, como fertilizantes e agroquímicos, que têm uma isenção hoje, paguem 10% do imposto que eles deveriam pagar. não é 10% no item, é 10% do benefício que eles têm, ou seja, se um item, por exemplo, deveria pagar 17% de imposto, é 10% de 17%, que seria 1,7% do imposto sobre aquele item utilizado, um agroquímico, um fertilizante que é utilizado na produção. As nossas estimativas é de um impacto no custo de produção entre 0,2% a 0,8%. E, como eu falei, vai ser compensado com os ganhos de competitividade do Estado do Rio Grande do Sul. E é aí que a gente também insiste. Se o Estado não tiver níveis de arrecadação que garantam a prestação de serviços, o agro também paga o preço, porque uma das primeiras coisas que o Estado fica sem condição de fazer é manutenção de estradas. As estradas são determinantes no custo da logística para a distribuição e para a exportação dos itens que são produzidos pelo agronegócio no Rio Grande do Sul. Mas não só isso, nós temos custos de administração, por exemplo, até da própria retirada da vacina da febre afetosa, por isso que a gente insiste. O agro vai ser chamado a fazer uma contribuição, mas que não vai tirar a competitividade. Pelo contrário, no conjunto da reforma, o agro ganha em competitividade. Inclusive, o fundo que a gente vai constituir com parte desses recursos de contribuições que serão chamadas a ser feitas por itens que estão no agronegócio, vai ajudar a financiar investimentos em infraestrutura e em inovação ligados ao agronegócio para, justamente, posicionar o agro do Rio Grande do Sul ainda melhor no Brasil e no mundo. Muito obrigada, governador, pelas suas respostas e esclarecimentos. Obrigado. Considerando que hoje é sexta-feira, portanto, o dato oficial da divulgação por parte do Governo do Estado da coloração das bandeiras para as 21 regiões do Estado do Rio Grande do Sul face ao sistema de distanciamento controlado. A expectativa do Comitê Regional de Atenção ao Coronavírus da UAL é que a classificação seja na coloração laranja, tendo em vista que, após análise criteriosa de todos os dados que estão constantes na plataforma regional de monitoramento, nós verificamos que temos possibilidades de receber essa classificação laranja, médio risco, considerando que, durante a semana, verificamos que houve aumento em alguns indicadores, como, por exemplo, o número de internações a nível de alas clínicas, porém, também verificamos que estamos com uma ótima taxa de recuperação, com um número aceitável de casos ativos e, nesta semana, com apenas um óbito. Por esta razão, pelo conjunto desses indicadores, temos esta expectativa, esta esperança positiva que o Governo de Estado, na tarde de hoje, anuncie para a nossa região, a região 16, coloração laranja, médio risco. É importante ressaltar que essa definição, em que, pese termos uma expectativa positiva, cabe ao gabinete de crise do modelo de distanciamento controlado, portanto, faz-se necessário aguardar o anúncio oficial. No próximo bloco, você confere. Se Crédio Unistados libera mais de 100 milhões em crédito para empreendedores da região. Dia Nacional de Combate ao Fumo traz alerta sobre tabagismo e Covid-19. E nós também falamos sobre a previsão do tempo para o final de semana. Já voltamos. Nova Farmácia Unimed, na Avenida Pedro Pinto de Souza. Mais saúde, mais genéricos, mais variedade. De segunda a sábado, das 8 às 20 horas, com teleentrega. Unimed Erixim. Cuidar de você. Esse é o plano. No Master, o inverno tem sabor que nos une. Ofertas quentinhas para toda a família. Tá no Master? Tá em casa. Quer novas oportunidades de negócio? Cicred Conecta. A vitrine virtual, sem taxas e exclusiva entre associados do Cicred. Baixe o aplicativo. E o Ipiranga segue em intensa preparação para o próximo confronto pela Série C. Contra a equipe do São Bento, na quarta-feira, dia 2 de setembro, em São Paulo. No sábado, jogadores e comissão técnica passarão por uma nova testagem de Covid-19. A viagem está programada para a próxima terça-feira. O tabagismo tem papel de destaque no agravamento da pandemia de Covid-19. Uma vez que fumantes parecem ser mais vulneráveis à infecção pelo novo coronavírus. Por esse motivo, o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, o INCA, escolheu como mote da campanha deste ano, no Dia Nacional de Combate ao Fumo, 29 de agosto, o tema Tabagismo e Coronavírus. Nós conversamos com o médico-opneumologista Dr. Leandro Gritti sobre este tema e sobre o tabagismo. O Dia Nacional de Combate ao Fumo, comemorado em 29 de agosto, tem como objetivo reforçar as ações nacionais de sensibilização e mobilização da população para os danos sociais, políticos, econômicos e ambientais causados pelos tabacos. Criado em 1986 pela Lei Federal 7488, a data inaugura a normatização voltada para o controle do tabagismo como problema de saúde coletiva. Entenda o que é o tabagismo. Essa é uma definição um pouco difícil de se dar. Às vezes se considera a quantidade de fumo, às vezes a periodicidade, né? Então, o tabagismo é o consumo regular de alguma quantidade de tabaco. Mais de mil milhões de pessoas no mundo fumam, das quais 80% vivem em países de médio e baixo rendimento. Todos os anos, o tabagismo mata 5 milhões de pessoas e o tabagismo passivo mata 600 mil pessoas. Entenda como é realizado o tratamento para o tabagismo. O tratamento para o tabagismo envolve tratamento farmacológico, ou seja, uso de medicações e algumas situações especiais e o tratamento que nós chamamos cognitivo-comportamental. Na verdade, é a orientação, a mudança de comportamento, estratégias de comportamento para o abandono do cigarro, que é a mais efetiva. Fumar é fatal. E um só cigarro por dia é demais. Fumar um cigarro todos os dias aumenta o risco de um ataque cardíaco em 50%. As pessoas que fumam, mas têm um risco ainda maior, qualquer quantidade de tabaco é prejudicial. E deixar de fumar é a única opção saudável. As consequências do tabagismo são várias. Então, ela inclui o aumento do risco de morte geral, as doenças pulmonares, o câncer, o acidente vascular cerebral, o derrame, o infarto do miocárdio. E não podemos esquecer, em tempos de covid, o tabagismo tem sido associado com o aumento do risco de complicações, ou seja, casos de maior gravidade associada à doença. O tabagismo constitui um fator de risco para o desenvolvimento de várias doenças, inclusive o câncer. O tabagismo tem uma relação direta com vários tipos de câncer e o que mais chama a atenção é o câncer de pulmão, cuja perspectiva, o prognóstico, inclusive, é habitualmente ruim. Então, o tabagismo é o principal fator de risco para o câncer de pulmão. Exposição a outras substâncias inaláveis que podem ocasionar câncer, como o asbesto, por exemplo, potencializam bastante o risco de câncer de pulmão. No Brasil, 428 pessoas morrem por dia por causa da dependência nicotina. 56,9 bilhões de reais são perdidos a cada ano devido a despesas médicas e perda de produtividade e 156,216 mortes anuais poderiam ser evitadas. E a Sicredi Unistados liberou mais de 100 milhões em linhas de crédito para pequenas, médias e grandes empresas que estão ajudando a fomentar a economia local. Neste momento em que se atravessa uma grave crise causada pela pandemia do novo coronavírus, que trouxe reflexos a todos os setores produtivos. Comprometida com a sua missão de estar próxima de seus associados e ajudá-los no desenvolvimento e crescimento dos seus negócios, sejam eles micro, pequenos e médios ou grandes empresas, a Sicredi Unistados lançou linhas de crédito especiais para capital de giro, visando a manutenção da produção e o desenvolvimento da região. Os valores liberados vão de 10 mil reais a 500 mil por CNPJ com carência de até 6 meses. E a sexta-feira o tempo já começou com algumas mudanças. Aquele sol que a gente estava acostumado a ver não apareceu da mesma forma, porém apareceu e fez calor na região. E o final de semana, vamos ver como é que fica? No sábado pela manhã, uma mínima de 15 graus, a máxima de 27, a média do dia em torno de 21 graus, a umidade do ar 66%, ventos 14 km por hora e não teremos chuva, porém o sol aparece entre nuvens. No domingo já começam a aparecer as mudanças. Ao amanhecer, uma mínima de 14 graus, a máxima de 23 graus, a média do dia em torno de 19 graus, a umidade do ar 70%, ventos 12 km por hora e chuva 7 milímetros. Então, teremos um domingo de chuva em Erechim. Na segunda-feira, 11 graus ao amanhecer, 19 é a máxima, 15 graus é a média do dia, 80% é a umidade, 13 quilômetros os ventos estarão soprando e também temos previsão de 7 milímetros de chuva. No domingo, até durante o dia, aparece em alguns momentos o sol entre nuvens e a chuva vem, mas na segunda-feira o tempo fecha literalmente. Então, para você que está se programando para o final de semana, fique alerta a esta previsão do tempo. E o Jornal da TV Erechim fica por aqui, mas a gente continua nas redes sociais, siga a nossa página no Facebook e YouTube também lá no Instagram. Fique por dentro dos nossos programas, reveja nossas matérias e a todos vocês uma boa noite e nos encontramos amanhã no Jornal de Final de Semana. Até lá! Nova Farmácia Unimed, na Avenida Pedro Pinto de Souza. Mais saúde, mais genéricos, mais variedade. De segunda a sábado, das 8 às 20 horas, com teleentrega. Unimed Erechim. Cuidar de você. Esse é o plano. Seja lá o que você quer vender ou comprar, Cicrede Conecta é uma vitrine virtual exclusiva para os associados do Cicrede. O aplicativo é fácil de usar e não tem taxa para comprar ou vender. Aqui você encontra serviços e produtos novos e usados. Para quem vende, é uma oportunidade para novos negócios. E quem compra, coopera com a economia local. Baixe o Cicrede Conecta e comece a usar hoje mesmo. Para comprar, vender e cooperar. Mais ofertas, mais variedade, mais preço baixo. É o Master Ofertaço. Coxa sobrecoxa com dorso, 4,79 kg. Batata palito macan, 2 kg, 11,90 kg. Café Inter ou Grêmio, 150 gramas, 6,98 kg. Omo Lavagem Perfeita, 1,6 kg, 13,99 kg. No Master Mais Vantagens, massa com ovo germano e 500 gramas, 1,69 kg. Corra, é só esse final de semana. Tá no Master, tá em casa. Café Inter ou Grêmio, 15, easily Kommessa. Legenda Adriana Zanotto